Contemplei aquela cidade puro ouro e cristal, as ruas de ouro e cristal, os muros de ouro e cristal de jaspe, as casas, os palacetes de ouro e cristal, está vazio, não tem ninguém, está tudo pronto, mas não tem fim de tanta casa, pura glória, resplandece glória, fulgura glória, raios de glória daquela cidade. Jesus está ciente de tudo o que acontece com a igreja na terra, ele está vendo, está ciente de tudo, ouvindo, vi gritos da igreja que entrou no céu, entrou um grito da igreja que disse, socorre-me Jesus, Jesus se levantou, chamou o anjo que estava à esquerda, um poderoso anjo daquele, deu ordem, aquele anjo chamou outro anjo e deu ordem para aquele anjo, aquele anjo se estingiu de glória e poder, correu fogo nos céus e aquele anjo desceu com todo o poderinho e a sua glória, com espada de ouro, com espada de fogo e batalhou nos ares com os dragões, com os demônios que estão estendidos nos ar, atacando as orações dos santos que sobem para o céu, as orações sobem como bolinhas de ouro e os dragões batem com as mãos, atacam com as suas garras e elas escapam pelo meio das garras dos dragões e entram no céu, então aí dá o grito da igreja nos céus, aleluia. Então dali eu estava contemplando todas estas glórias e Jesus se levantou da sua cadeira foi ter com os anjos, de lá Jesus veio, falou com o Pai e veio aonde eu estava e disse para mim, eu sou misericórdia, eu sou amor e disse para mim, vê a minha igreja na terra e abriu uma porta no meio do céu para mim ver a igreja. Eu vi o mundo como um panelão cheio de treva, escuro, negro de treva e no meio daquelas trevas brilhava as luzinhas pequenininhas como de lampião, mas milhares e milhares de luzinha espalhada por todo o globo terrestre e Jesus foi tornando claras aquelas trevas e aquelas luzinhas eram os crentes na terra, o santo que as diz no céu, era, se transformou tudo em santos, eram os santos no meio das trevas, mas com uma areia do mar de tanto crente na terra e eu vi eles com os braços erguidos para cima do céu chorando, clamando de joelho e inclusive se Jesus arrebatasse algum crente agora, quando ele ia subindo, ele ia ver milhares que estão voltando e ele ia perguntar para o anjo que vai lhe levando, e esses de onde é que estão voltando? O anjo ia lhe dizer, esses são os que não puderam entrar no reino de Deus, porque vai todos até a porta do céu, vai os salvos que vão para entrar e ficar no céu, e vai os que não são salvos, que são perdidos, para eles ver e ver, ouvir o que eles perderam na eternidade, e de lá são lançados que não puderam entrar no céu. É aquilo, irmã, que dizem na terra, que um pouquinho não faz mal, que Jesus só quer o coração, é a sujeira nas vestiduras espirituais. Vi santos chegaram à porta do céu, que se diziam santos, que não puderam entrar no céu, santos, que se diziam santos barbudos, cabeludos, seus nomes não estavam no livro da vida, era amarrado de mãos e pés, e lançado nas trevas exterior, era grande o grito de misericórdia, pedindo para o anjo, mas não tinha mais misericórdia, santos que chegavam no céu, o anjo mandava virar suas costas para ele, ele media lá no céu os cabelos das irmãs, eles não dizem cabelos, dizem o véu, eles mediam, o anjo media com a mão o seu véu, e ele sente a falta quando falta, e ele perguntava o que que fizeste do teu véu, dizia eu aparei, eu tosquei, e o que mais que fizeste, eu pedi misericórdia, pedi perdão, o que mais que fizeste, eu nunca mais tosquei, então tinha perdão, entrava no céu, o outro se ele perguntava para as irmãs do seu véu, ela dizia que tinha tosqueado, e ele perguntava o que mais que fizeste, dizia que tinha pedido perdão, o que mais que fizeste, ela dizia que tinha tosqueado de novo e não pediu mais perdão, porque tinha vergonha, o anjo chamava outro anjo e mandava amarrar de mãos e pé, e lançava as trevas exterior, e ela se atirava no pé do anjo e começava a gritar por misericórdia, pedia para perdoar, ter misericórdia dela, ou insistia com o anjo, o anjo chamava o anjo das gavetas de ouro, mandava abrir as gavetas de ouro e pegava seus véu, tosqueado e mostrava para ela, que elas viam seus véu transformados em ouro nas gavetas de ouro, elas botavam a mão...